Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui na mais a última reunião do mês de junho do grupo de fotônica. Então, na data de hoje, a gente vai ter a Tássia, que se juntou ao grupo aí recentemente, né, esse ano, um pouquinho aí depois da volta mais intensa das atividades depois da pandemia. E está fazendo pós-doc aqui, né, sobre a supervisão do Tchê. Tássia, por favor, fique à vontade. Obrigada. Boa tarde, eu vou colocar aqui a apresentação. Então, né, gente, eu cheguei aqui. Eu cheguei no grupo esse ano e eu vou mostrar para vocês, né, o que eu estou fazendo, que é síntese e otimização de materiais de estado sólido para aplicações como fonte de beijo aleatório em plataformas miniaturizadas. E antes de começar a falar do meu trabalho, eu vou mostrar para vocês o que que eu fazia antes de vir para cá e como que eu me inseri aqui, né, no meio de vocês. Então, eu trabalhei durante o meu mestrado e doutorado com vidro dopado com terra rara para aplicação ótica. Vocês já conhecem, né, terra rara, porque a maioria dos lasers que a gente tem aqui são a base de neodíme. E aí, né, a diferença que tem de um vidro com cristal, que é o que a gente tem nos lasers, né, é que o cristal, ele tem linha estreita e intensa, por isso que a gente quer cristal no laser, se ele não um vidro. Só que a dificuldade de crescer em larga escala e o custo também do cristal, né, não compensam tanto quando você vai para a área de pesquisa. Então, por isso que eu trabalhava com vidro que tem um baixo custo, são de fácil fabricação, porém, as linhas são alargadas, né. Então, quando eu falo em linha alargada, é isso daqui, né, num vidro, num cristal, vocês têm as linhas bem definidas aqui de emissão e no vidro a gente tem essa emissão, só que é uma emissão, né, meio que tá tudo junto. E isso acontece por causa da diferença na estrutura, né, que a gente tem a estrutura do cristal e o cristal é bem organizadinho, enquanto que no vidro é aquela sopa que você congelou, você tem uma misturebra de coisas, você não tem uma ordem alongatando-se, né. E aí, uma outra vertente também do nosso grupo para estudar vitrocerâmica, que é o que, né, é você conseguir cristalizar algumas fases dentro do vidro. E aí, né, essas vitrocerâmicas, elas começaram a ser estudadas em 1953, na Corning Glass, e foi obtido, né, meio que acidentalmente. Um aluno deixou lá, né, o aluno é cheio de fazer coisa errada, mas nesse caso deu certo. Ele deixou lá, o forno deixou de funcionar e com isso cristalizou, e quando eles fizeram esse estudo, eles tiveram a sorte de cristalizar também numa fase que permanecesse transparente, e por isso, então, as vitrocerâmicas têm sido também muito utilizadas, porque elas têm as vantagens de transparência ótica, fácil obtenção, escolha do tamanho de cristal e resistência mecânica. Embora eu tenha colocado aqui fácil obtenção, foi uma coisa que eu não consegui obter, era uma das propostas do meu doutorado e eu nunca consegui uma vitrocerâmica transparente. Então, eu tinha alguns pontinhos lá, e aí eu tinha um vidro transparente com alguns pontinhos. Por isso que vocês vão ver, né, aí é um random laser, um laser aleatório, que é o quê, né? Você precisa de alguma coisa para dispersar a luz, então, foi aí que eu comecei sem interesse por essa parte do laser aleatório. E aí, né, só para mostrar para vocês, né, os terras raras, a gente utiliza eles porque eles têm esse tanto de transição eletrônica aqui, que dão origem às transições óticas, e os terras raras, eles são muito utilizados porque as transições, elas acontecem aqui no orbital 4F. Então, vocês veem aqui que a gente tem o 5S, 5P e o 5D, blindando essas camadas. Então, não interessa onde eu coloco o terras raras, ele vai emitir. Só que aí, né, falei para vocês, no cristal é bem melhor, mas aí também, embora ele emita, né, no cristal ele vai ter menos perda não-radiativa, que no nosso caso, trabalha com material ótimo, a gente não quer perda não-radiativa. E aí, eu trabalhei com os íons, né, de neodíme, tanto no visível quanto no infravermelho, com europio, com herbio e com interno. E as técnicas de caracterização, eu só coloquei aqui as técnicas porque se alguma hora vocês precisarem conversar com alguém sobre alguma dessas aqui, eu entendo mais ou menos, né, porque foram seis anos trabalhando com isso. Então, né, de frotometria de raio-x, análise térmica, Raman, RMN, aí o RMN, né, eu sei bem, mais ou menos, mas a gente fazia aqui para os compostos que são mais fáceis de obter, né, que dá para a gente fazer aqui no Brasil, flúor, fóssor e alumínio, e também, fazia também algumas análises de ressonância paramagnética eletrônica, lá com o Mago. E aí, na parte de ótica e espectroscopia, né, índice de regração, eu medi, esse índice de regração, medi no grupo de vocês mesmo, absorção, emissão, excitação, tempo de vida e conversão ascendente de energia, que esses dias eu estava conversando com os meninos, né, a conversão ascendente de energia, a gente assimila um pouco com o processo de dois fótons, só que é, né, o que acontece lá nos vidros inorgânicos, né, então, existe uma diferença entre esses dois mecanismos. E aqui foram um pouco das amostras que eu estudei também, aqui a gente tem diérbio, itérbio, neodinho, e aqui, como as de Europa são muito sem graça, igual as de itérbio, eu irradiei com luz UV, né, e aí você com vermelhinho. Então, agora eu vou para o que interessa, né, como que eu vim parar aqui? Como eu falei para vocês, eu fiz um vidro, e meu vidro, ele tinha vários, né, dispersantes ali. E aí, também, nessa vertente de estudar laser aleatório, o Lucas, ele fazia mestrado em laser aleatório, precisava de amostras. E ela era uma máquina de fabricar amostras. Então, ele me procurou e falou, vamos fazer um vidro, né, que a gente consiga colocar um corante orgânico. E aí que foi a dificuldade, porque, né, o corante orgânico eu não podia colocar no meu vidro, porque o meu vidro eu fazia 1.100 graus. Então, a gente foi preparado de sol gel, que vocês já tinham aqui também, né, então não tem nada muito novo. A gente preparou uma amostra em sol gel, e aí a gente fez algumas medidas. com o vidro obtido por sol gel, e com o TiO2. E o que a gente viu, né, foi que esse TiO2 ele decantava, e aí a gente tinha amostras, que elas tinham diferentes configurações, e nessas diferentes configurações a gente via emissões diferentes de laser. Então, esse aí foi o meu primeiro trabalho, né, em laser aleatório. A motivação, né, de trabalhar com laser aleatório, é que hoje em dia, né, a gente quer as coisas cada vez menores, né, as aviças celulares, né, cada vez menor. E a gente quer também componentes cada vez mais leves, né. Então, uma vertente, né, na pesquisa que vem sendo empregada, é o lab-anachip. Você tem, então, né, uma configuração, você tem um dispositivo miniaturizado. E aí, o que a gente quer miniaturizar aqui, é o laser, né. E não queria ser eu a pessoa falar de laser pra vocês, vocês entendem mais que eu, né, mas o que é o laser? O laser a gente tem um meio de ganho, tem um meio de bombeio, e tem que ter alguma coisa pra amplificar, porque se a gente não tiver amplificação, não tem, né, emissão laser. Então, a gente tem cavidades, né, que são bem grandes, haja visto os lasers que a gente tem no laboratório, né. Então, se a gente quiser miniaturizar isso, né, uma proposta seria, né, obter um laser, que é esse laser aleatório que eu falei pra vocês. E aí, agora, eu não preciso mais de espelho. Vocês já devem ter visto falar, né. Tiro o espelho e vou colocar, né, alguns agentes dispersantes. O que acontece? Quando eu coloco, né, esses agentes dispersantes de luz, eu posso ter tanto um perfil incoerente, que é o que a gente geralmente encontra, e tem o coerente que é o que eu sonho, mas nunca consegui. Então, no coerente, né, a luz, ela encontra lá os obstáculos e ela faz, né, ela é espalhada e sai amplificada. A que ela sai amplificada, ela não tem um caminho certo de fazer, é um caminho meio aleatório mesmo. Quando a gente vai pro perfil coerente, a luz, ela vai fazer um caminho fechado. E quando ela faz um caminho fechado, ela sai, né, em comprimentos de onda bem específicos, né, e aí, geralmente, a gente tem um micro laser, né, a gente consegue uma largura de até dois nanômetros. E aí, você consegue várias, várias emissões ao mesmo tempo também. Então, a gente escolheu um meio ativo que seja muito eficiente, e aí, quando eu falo pra vocês de coisas muito eficientes, vocês vão pensar na rodamina, né, eu acho, né. Tem gente que trabalha com outras coisas, mas geralmente a gente trabalha com a rodamina porque é muito eficiente. E aí, os espalhadores, é que aí fica, né, a gente pode escolher. Pode ser nanopartícula, pode ser fibra natural ou fabricada. Os poros que acabam acontecendo, né, acabam sendo gerados numa estrutura, eles acabam sendo também, né, dispersantes. E defeito, né, geralmente, quando a gente trabalha com polímero, o polímero, ele não tem como a gente controlar a secagem dele. Então, na hora que ele seca, é tipo o vidro que eu falei pra vocês, né, o vidro, eu congelei a sopa, o polímero, eu mandei ele, né, secar, ele vai dar uma encolhida. E essa encolhida gera defeito na estrutura. Só que aí também não pode ser qualquer defeito, não pode ser qualquer, né, fibra, tem que ser da ordem do comprimento de onda visível. Porque senão não vai ter espalhamento eficiente pra gerar amplificação. Então, quando eu cheguei aqui, o André já tava trabalhando com isso, né, que é a membrana do ovo de galinha. E daqui a pouco eu vou entrar em detalhes de como que é essa membrana, né, mas tem dois trabalhos, né, na verdade, esse grupo aqui, né, dos chineses, eles fizeram uns três ou quatro trabalhos falando da membrana do ovo de galinha, sendo utilizada como espalhador, né, pra laser aleatório. E depois, tem esse grupo aqui, que também trabalhou com essa membrana, e eles acrescentaram nanopartícula metálica. É o que a gente quer evitar, porque, né, embora a gente esteja usando a rodamina, que é prejudicial, né, é nociva, a gente não quer ir além de utilizar outras coisas. Então, a ideia aqui é estudar como que vai funcionar o espalhamento da membrana do ovo de galinha e aí explorar essas estruturas da membrana mesmo. Então, aqui tinha o ovo, esse aqui é o resumo, né, desse trabalho aqui. Eles utilizam, então, a membrana, retira ela, né, vocês já devem ter visto, quando você quebra o ovo, fica uma pelinha lá embaixo, essa pelinha aí, ela é removida, e aí, nesse caso aqui, eles colocam, né, rodamina, pinga mesmo da membrana, e em alguns casos eles colocavam usando uma partícula de prata. E aí, obtinha uma emissão, né, que é a emissão característica do laser aleatório. Então, eles viam que, à medida que ia aumentando aqui a potência, a largura e a meia altura ia diminuir. Então, falando em estrutura, né, da membrana do ovo, eu achei esse trabalho aqui, né, em 1957 foi quando foi caracterizada pela primeira vez essa membrana. E eles viram o quê? Que ela era uma, quando você olha, né, a nível um dos copos, ela tem algumas fibras. E essas fibras aí, elas são parecidas com aquelas fibras eletropeadas, e o pessoal consegue obter no laboratório. Então, por que não utilizá-las, né? Porque elas são naturais e porque o ovo também deixou jogar fora essa parte aí. E desde que foi utilizado pela primeira vez, eles vêm utilizado em curativo, em capacitor, em um monte de aplicações que tem aqui. Mas ainda, né, pra essa parte de laser aleatória, eu só achei aqueles dois últimos trabalhos. Então, agora, né, pra falar da membrana, a gente vai classificar em duas partes essa membrana. A gente tem a parte de fora e a parte de dentro. Então, quando eu retiro lá aquela pelinha, eu vou chamar de parte de fora a parte que fica em contato com a casca, e parte de dentro a parte que fica em contato com a clara do ovo. E aí, se a gente for olhar, né, a nível microscópico, a parte de fora, a gente tem essa estrutura de fibras aqui, e a espessura dela é de 50 a 70 microns, e as fibras têm de 1 a 7 microns. Já a parte de dentro, só virei, gente, a mesma coisa, só virando, a estrutura é dessa forma aqui, né? A espessura, ela varia de 0,1 a 7 micrômetros, e as fibras têm de 0,1 a 3 micrômetros. E aí, né, não foi, né, eu não tava louca quando eu pensei assim, vou ver como que é de um lado ou do outro, porque eu comecei a fazer as amostras, e às vezes eu conseguia amostras que eram opacas, e às vezes eu conseguia amostra transparente. Alguma coisa tinha que acontecer para que eu observasse isso. E aí, como que eram preparadas as amostras, né? Aqui a gente trabalha com polímero, né, a mistura de polímeros, que a maioria do grupo trabalha é o 499 com 368, na proporção de 1 para 1, e aí, né, esse polímero iria agitado durante 2 horas. Então, agora, eu pingava uma gotinha desse polímero na membrana. E aí, depois de 15 minutos de secagem na lâmpada UV, eu obtinha, né, eu tinha aqui a amostra pura, que é transparente, a amostra, quando eu pingava na parte de dentro, é uma amostra totalmente opaca, e quando eu pingava na parte de fora, ela ficava transparente. Então, foi aí que eu pensei, vou fazer um médio para ver o que está acontecendo com essa estrutura. E o que eu encontrei naqueles artigos lá, né, que vieram antes falando da estrutura, é que essa parte aqui de dentro, ela é muito densa. Por quê? O ovo, ele não pode vazar. Então, a parte da membrana de dentro, ela precisa segurar todo o conteúdo do ovo. Então, ela é bem fechadinha. Agora, a parte de fora, ela tem que deixar entrar ar, né, se você deixar o ovo muito tempo fechado, ele estraga, é justamente porque tem que ser arejado. Então, essa diferença aí acontece, né, por causa da formação do ovo mesmo. Então, você tem uma estrutura mais aberta e uma mais fechada. Então, por isso a gente tem aqui, né, uma amostra que é opaca e a outra que é transparente. Então, as medidas, né, foram realizadas lá no laser nano e o André otimizou lá as medidas, né, quando eu fiz a primeira medida aqui de laser aleatório, a gente tinha que medir, mudar tudo e medir de novo. Agora, o André, ele fez o quê? Ele colocou aqui um motor no lambda sobre 2 e esse motor, ele vai controlando, né, devagar, ele vai aumentando a potência e aí a gente consegue, né, no beam splitter aqui, a gente divide a emissão do laser e a gente consegue medir a potência e jogar na amostra. E aí a gente consegue, né, então, pegar a potência e a emissão dessa amostra e fazer a emissão laser. E aqui a gente colocou um espelho, né, que deixa passar só 5%, porque como é muito emissivo o sistema, né, não pode chegar muita coisa lá no Ocean, na filha. E outra coisa que, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz para mudar na configuração foi trocar a lente esférica para uma lente cilíndrica. A lente esférica, né, a gente tem um spot muito pequeno, então, como a gente estava excitando a amostra com um spot muito pequeno, era difícil de pegar a emissão lá no Ocean Optics. Então, eu coloquei uma lente cilíndrica, porque agora eu tenho, né, uma área muito maior de excitação, então, ficou mais fácil de obter a emissão, né. Então, aqui, né, é a emissão da amostra em função da potência, a gente vê que ela começa, aqui não ficou muito bom não, né, que eu coloquei todos os gráficos, mas a gente vê que ela começa alargada e vai afinando, né. E aí, nesse perfil aqui, a gente vai ter diferentes configurações. Então, uma hora a gente tem aqui, né, uma emissão alargada e, com a medida que eu vou aumentando a emissão, a potência, o que acontece é que eu vou ter duas, agora, né, dois comportamentos. Eu tenho a fluorescência e tenho a parte do laser. Então, para fazer o fit, né, para a gente conseguir ver a largura meia-altura, a gente considera duas lucianas. E aí, então, foi possível, né, obter aqui o gráfico característico da emissão de laser aleatório, que é a largura meia-altura. Vocês veem aí, né, que o que tem a mudança mais abrupta aqui é justamente aquela amostra que eu falei, né, que é a parte de dentro, que é a que ficou opaca. Então, ela tem um espalhamento muito mais eficiente que os outros. e uma coisa que eu não esperava é que a pura fosse ter um espalhamento melhor do que a do outro lado da membrana. Então, eu ainda estou estudando isso, mas eu acredito que aconteça porque a luz, ela está se perdendo lá dentro daquela que tem as fibras mais espaçadas. Então, eu não tenho tanta emissão quanto eu tenho na pura. E por que que na pura, né, eu falo que eu tenho emissão? Porque, como eu falei para vocês, como o polímero, ele tem vários defeitos, esses defeitos aí eles acabam duplicando, né, essa parte de laser. Então, essa aí, por enquanto, é a minha justificativa, mas se eu mudar, vocês vão saber que eu estou escrevendo o artigo que está no meio para mim. Então, né, aqui a gente tem as curvas de intensidade e aí também, né, para a tela de dentro é muito mais intenso do que para a pura e para o outro lado da configuração. E aqui, né, os diferentes regimes, quando a gente vê a fluorescência, geralmente, a largura é de 60 nanômetros e quando, né, ela vai estreitando, a gente tem uma largura de menos de 10 nanômetros. Então, né, como conclusão, o que a gente viu até agora foi que é possível utilizar um biomaterial para a construção de uma amostra com emissão eficiente. E aí, eu poderia falar que eu estou fazendo um material que é sustentávelmente correto, mas eu estou usando rodamento, então não posso falar isso. As emissões dependem da configuração obtida pela síntese em cada lado da membrana e o processo de polimerização via radiação, ele favorece o aparecimento de defeitos na microestrutura do polímero, favorecendo as emissões, né? Então, nesse caso, o defeito é uma coisa que a gente acha muito bom acontecer. E era isso, perguntas, sugestões, críticas. Estou interrompendo aqui.